Olá, bom dia. Segue nosso novo produto aqui que vai permitir as empresas de celulares né, independente da tecnologia 2G, 3G, 4G, 5G ou outros Gs aí que vierem para frente né, que isso não vai parar aqui. Então de repente vamos explicar com detalhes que você comprou um modem de uma operadora né, não importa seja qual for a operadora. Hoje nós não temos parceria com nenhuma operadora tá, mas nosso modem funciona para todas as operadoras celulares e todas as tecnologias. O que consiste? É uma antena robusta né, feita para durar aqui ó, para aguentar tempo e chuva. Tecnologia 100% nacional, desenvolvido aqui no Brasil. Dá para a gente enxergar direitinho aqui né, ó. Então ela opera com todas as tecnologias, ela vai ter aqui um suporte para fixar aqui em maço de 3 quartos ou diretamente na parede. E um cabo USB que vai permitir você ligar no roteador ou no computador e ter acesso a redes de celulares né, os seus modems aqui né, que você comprou aqui ó, tá. Esse negócio tá com a bandeira da Claro mas, mesmo o modem ele é do é, opera com todas as operadoras tá. E é isso aí ó, com isso aí você vai te permitir usar a internet de alta velocidade né, aonde não tem sinal ó. Você insere o modem dentro da nossa antena, insere a capa e pode ficar no tempo lá, protegido e ligado aqui no modem. Ou no modem, no roteador ou no computador e você vai ter acesso a rede de celular. Bom, é isso aí gente, se gostou do produto aí ó, inscreve-se no nosso canal, é lançamento aqui. Estou admitindo aqui parcerias com operadores de celulares aí, para vendas exclusivas aí, tá bom. Um abraço e muito obrigado aí, valeu aí. E aí 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 O que é isso?